O coordenador do PROCON, Flávio Mantovani, recebeu demandas e reclamações de maringaenses que também foram lesadas por uma empresa de turismo. Estamos falando da 1, 2, 3 milhas. Qual é a orientação que o PROCON está dando às pessoas que foram lesadas? Pois é, a empresa informou que cancelou todas as viagens até dezembro do pacote promocional. Falar para as pessoas o seguinte, primeiro, procure o PROCON para você poder fazer a sua demanda no papel, ou seja, para você formalizar a sua reclamação. Segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, você não tem que aceitar a empresa, falar, vou te dar um voucher aqui e depois você gasta. Não é assim que funciona. Quem deve dizer isso é o consumidor. E o consumidor, no artigo 35 do CDC, diz que você pode pegar o seu dinheiro de volta. Mas é claro que a gente acha que a empresa não vai dar. Então você tem que começar a se unir de documentos e o primeiro passo é ir no PROCON, fazer uma notificação. A gente está notificando a empresa, no 2, 3 milhas, para que ela devolva o dinheiro para as pessoas. Então é muito importante que você também faça a sua parte, vá até o PROCON e registre. Ou seja, o consumidor não é obrigado a aceitar um voucher, não é obrigado a aceitar parcelamento e o único modo de se proteger é fazendo, apresentando essa reclamação no PROCON. Exatamente. Então é simples o caso. Existiu esse dano ao consumidor, o serviço não foi prestado, pega o dinheiro de volta. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Em Maringá, muita gente já compareceu lá para apresentar a reclamação? Bastante. Então a partir do momento que a gente começa a divulgar, as pessoas começam a aparecer mais, né, para poder falar sobre essa questão. Então o PROCON está aí para atender você, está com dúvida, liga no 151. O PROCON está aí.